Como você viu aqui no Taromar, gente, uma denúncia de abuso contra uma paciente em um hospital de Ibiporã está sendo investigada pela polícia civil, né? A vítima é uma estudante de apenas 20 anos de idade. A denúncia é grave. Um possível caso de abuso sexual que teria acontecido dentro do Hospital Cristo Rei de Ibiporã. Quem procurou a polícia foi a mãe da vítima, uma paciente que buscou atendimento depois de cair de moto. A estudante de 20 anos chegou ao hospital apenas com algumas escoriações, mas estava bem. Ela veio acompanhada da mãe, que ao retornar mais tarde para buscá-la, não a encontrou e recebeu a informação de que a filha já havia ido embora. Como a garota não voltava para casa, ela retornou ao hospital. E desta vez, a garota foi encontrada em um quarto na parte dos fundos, desacordada, com batimentos cardíacos muito lentos e em estado grave, precisou ser entubada. Além das alterações dos sinais vitais, a estudante tinha sangramento nas partes íntimas, o que levantou a hipótese de abuso sexual. A mãe dela chamou a polícia militar. E a partir daí, eu já acionei o IML, para que fosse feita uma perícia na vítima, que foi feita lá no hospital, no HU, quando ela foi para lá. A partir daí também, o perito não constatou imediatamente a situação de abuso, mas recolheu algum material genético, que vai ser necessário fazer algumas perícias complementares para se constatar se houve ou não essa situação no caso concreto. Ela chegou a ficar na UTI e, com a melhora do quadro, foi transferida para o quarto. Ela teve alta médica nesta quarta-feira e deve ser ouvida nos próximos dias. Um perito já colheu dados, mas ainda não pôde concluir se houve ou não abuso. A direção do Hospital Cristo Rei de Ibiporã está colaborando com as investigações e informou que o prontuário do atendimento da paciente também não foi encontrado. A instituição abriu sindicância para apurar o caso. A polícia já ouviu pelo menos oito pessoas. Alguns desses depoimentos confirmaram a possibilidade de abuso sexual. Mas a polícia ainda não pode apontar um suspeito. Como não tem uma confirmação de um abuso, eu prefiro tratar com cautela o caso. Eu aguardo o laudo policial. Primeiro, eu tenho que constatar se houve ou não essa circunstância do abuso. Se houver, aí a gente vai avançando nas investigações e vai apontar um possível suspeito. Se a pessoa procura um hospital para se cuidar, para ter uma melhora na saúde, e chega lá e se abusar numa circunstância de vulnerabilidade, é uma situação que agrava o crime.